E aí 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 e hoje estou aqui no simulador de Candy né que para quem não sabe Candy em português é doce e bom gente vai comer doce e a gente vai ganhando dinheiro vendendo esses doces que a gente comeu e bom galera só um aviso não come muito doce Ok você vai ficar com muita dor de barriga tá bom e faz mal bom agora é para quem não sabe galera é nos todos os dias eu tô fazendo três ou dois shots Ok bom vamos parar a enrolação e bora para o vídeo roda a vinheta bom antes de eu tá vendendo aqui meus doces não esquece de deixar seu like se inscrever no canal compartilhar para todos os amigos aqui compartilha até por sei lá o seu papagaio seu cachorro seu gato que eu acho que todo mundo vai gostar né bom galera vamos lá vamos aqui vender bom já estamos com cem de dinheiro meu já estamos ficando rico meu olha o tamanho da minha boca rica meu Deus do céu meu Deus travou tudo aqui e não se você perceber tem pet e esses pet aqui ó tem um pet do do que eu tô muito rico eu tô muito rico tô muito rico nossa tô muito rico será que tem outros códigos ó código anime código esqui de impostor tem meu Deus do céu tem uns bicho do Among Us Ok vamos usar todos esses códigos aqui só para saber todos os códigos aí desse jogo vai estar na descrição do vídeo Ok bom vamos vamos vou colocar os códigos aqui já volto bom gente já coloquei todos os códigos aqui ok ok e o nome do jogo vai estar aí na descrição do vídeo para quem quer jogar Ok que bom não eu já tô eu já tô muito rico meu olha esses pets aqui ó esse pet tá me ajudando muito será que tem como comprar outros doces ou outras mochilas para a gente carrega mais doces bom pet shop aqui não é de me peças não tem um robux infelizmente bom aqui ó um shopping shopping vamos aqui ó vai vamos comprar aqui bui best bom pronto vamos comprar o DNA né mas a gente carrega mais doces mas a gente carrega 9 mil mas meu Deus do céu eu já tô eu ainda eu ainda estou comendo doce igual maluco aqui bom eu já tô com um milhão de dinheiro vamos comprar muito DNA agora sim vai demorar uma eternidade agora vamos comprar candies vamos lá olha agora já tô comendo um sei lá um um candy azul alguma coisa assim meu Deus do céu meu olha o meu tamanho meu Deus do céu olha o meu tamanho galera e só para saber galera todos os sábados vão ter vídeos longos como esse ok eu tô com 58 milhões de moedas meu Deus do céu eu tô muito rico será que tem como colocar classe aqui ó rankings vamos ver ah meu Deus ai muito muito barato muito barato meu Deus nossa vamos ficar muito rico agora vamos ficar muito rico galera eu vou parar de fazer classe porque senão vai ficar muito chato fazendo classe toda hora a mesma coisa sabe então não vou fazer mais classe não só queria saber se tinha classe mesmo e como era bom vamos aqui colocar DNA né porque eu tô conseguindo muito muito doce agora eu vou ter que comprar doce né bom já comprei aqui meu olha que fácil para conseguir dinheiro meu com esses códigos galera esses códigos são muito bons se eu não me engano esses pets são ilimitados entendeu então por isso que são bons vamos comprar doces meu Deus do céu olha esse doce aqui ó esse doce gravou minha gravou minha gravação aqui mas já voltei aqui e bom vamos sentar conseguir aqui meu vamos tentar conseguir um bilhão de dinheiro meu que eu acho que vai ser muito da hora bom vamos vamos comprar de linha aqui vai vai muito vamos nós 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 vamos